Música Bem vindas a mais um programa fashion. Informação de moda é aqui. E eu agradeço muito a sua audiência. Você já sabe que os nossos encontros inéditos acontecem todas as quartas-feiras, às 23h, aqui na Plena TV, que está online, em tempo real, para todo mundo. Também através do site luleobac.com, você pode assistir a todos os programas, divididos por blocos e por assuntos. Vamos ver as novidades de hoje. Música No programa de hoje, teremos os looks florais do nosso mood board. Afinal, já é primavera. E seguimos com a cobertura da Semana de Moda pelo Mundo, com a análise da Milan Fashion Week. No quadro Ícones da Moda, Brigitte Bardot. E teremos ainda as notícias do Fashion News, os looks Inspiração e a frase Fashion do dia. Música Primeiro bloco do programa, eu já começo com o quadro Você Mais Fashion. E o que temos no nosso mood board hoje? Looks florais, já que já estamos na primavera. Nosso primeiro look é o look da Gucci, desfilado agora, na Semana de Moda de Milão. É o look com uma pegada esportiva. É a união da moda com o esporte wear, veio para ficar. São várias as influências, os looks de rua, os looks de passarela. Então vocês podem usar sem medo. Podem apostar nas peças com pegada esportiva. E as estampadas em especial são bem bonitas, porque dão um contraste. Uma peça esportiva, estampadinha, floral. A gente chama, é um mix de estilos. A Gucci também apresentou vestidos inteiros, olha, longos. Olha que linda essa peça. Também com flores maiores. Aqui o destaque para o cinto. Cintura marcada, também muito forte nessa temporada de primavera-verão. Amarelo, fundo amarelo. Aqui é uma blusa amarela bem bonita, com flores um pouco menores. Aqui é um laço, bem bonito. Lembrando que quando a gente usa bastante volume em cima, deve evitar os volumes na parte de baixo, nos bottoms. A não ser que você já tenha uma certa experiência em construção de looks. E saiba sopesar as modelagens amplas. Abaixo nós temos o look com fundo rosa millennial. Estampa com fundo rosa millennial. Que é a cor. A cor vem muito forte para a temporada de primavera-verão também. Olha, aqui a blusa tem umas folhagens, umas flores maiores. O nosso próximo look é com saia. Linda, uma estampa muito bonita de rosas. E para modernizar, a modelo investiu na t-shirt e no tênis branco. É realmente uma ótima, um ótimo truque de style, se você quiser deixar seu look super contemporâneo. Use-o como uma t-shirt e um tênis, especialmente os tênis brancos. Nosso próximo look é uma saída de praia, que também você pode usar como vestido. Lembrando que para o próximo verão, as saídas longas, com esse movimento, em tecidos como seda, um algodão puro, vão vir muito fortes. Aqui, um fundo verde, que também é uma cor que está com bastante força. E parece que é pintado à mão. Muito bonito, muito bonito mesmo. Próximo look, também uma saia floral, com rosas, o tênis branco. Esse um pouquinho mais despojado, com um top. E por fim, o look floral, com fundo escuro. Para você que não gosta muito de estampa, não tem muito hábito de usar estampa, não se sente bem com roupas muito estampadas, o truque é usá-las com fundo escuro, azul marinho ou preto. Assim, talvez você consiga usar, se for da sua vontade, porque você vai ficar mais confortável e vai conseguir combinar com as suas peças com mais facilidade. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns looks que eu separei para nos inspirar nessa primavera. E aí Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois desses looks super estilosos, nada melhor do que vermos acessórios para combinar com eles. Por isso, vamos direto para Pietra Manzoli ver as novidades da coleção Capri. Música 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 Música